Olá Beard Kids, a professora Sábia aqui, agora nesse videozinho nós vamos aprender a pronúncia das frutas, tá? Nós temos aqui cereja, cherry, cereja, cherry. Nós temos aqui o morango, strawberry, nós temos as uvinhas, grapes, grapes. Nós temos a laranja, orange, lembrando que a laranja pode ser a cor ou a fruta, tá? É o mesmo nome, orange. Nós temos aqui a banana, banana, ok? Nós temos o abacaxi, pineapple, pineapple, nós temos a maçã, apple, apple. E nós temos a pera, tá? Per, per. Se eu quiser dizer uma pera, eu vou dizer a pera, a pera. Palavrinhas começadas com o som de vogal, eu vou utilizar o in, in, apple. Então, aqui eu tenho a pera e aqui eu tenho in, apple, ok? Então, eu vou colocar aqui as frutinhas e vocês vão repetir, tá? Colocar a frutinha novamente. Vou perguntar qual é a sua fruta favorita. Como que eu pergunto isso em inglês? What's your favorite fruit? Qual é a sua fruta favorita? Então, eu vou perguntar e vou colocar a frutinha e vocês vão repetir, tá certo? What's your favorite fruit? Qual é a sua fruta favorita? Qual é a sua fruta que eu estou colocando? Cherry é o quê? A cereja, né? Cherry. My favorite fruit is cherry. Minha fruta favorita é cereja. What's your favorite fruit? Que frutinha é essa? Strawberry. My favorite fruit is strawberry. Morango, né? Minha fruta favorita é o morango. What's your favorite fruit? Grape. My favorite fruit are grapes. Minha fruta favorita é a uva. What's your favorite fruit? Acho que eu vou ver isso para baixo, não? Certo. What's your favorite fruit? Orange. My favorite fruit is orange. Orange. Minha fruta favorita é... Aranja. What's your favorite fruit? Frutinha. What's your favorite fruit? What's your favorite fruit? What's your favorite fruit? Banana. E a última frutinha, what's your favorite fruit? Então, essa é a nossa aulinha de hoje. See you later! Vejo vocês depois, mais tarde. Bye, bye!